através do tato, através de tudo aquilo, logo em seguida, enfim, percebendo as continuidades do corpo, que são as máquinas que você propriamente vai descobrindo depois, os instrumentos, aprendendo a usar o garfo, aprendendo a usar a faca, aprendendo a usar o fio, aprendendo a usar a fita, aprendendo a usar a linha, aprendendo a usar a tábua, aprendendo a cortar, aprendendo a fazer seus próprios instrumentos, seus próprios brinquedos, aprendendo a fazer... Você fez brinquedos? Fiz brinquedos, evidentemente, eu tinha minha serra, tinha meu martelo, minhas taxas, meus pregos, fazia minhas coisas, enfim, aprendendo como toda criança, enfim, daquela época, que tinha acesso àqueles instrumentos, aquelas possibilidades tecnológicas de então, aprendendo isso, e mais ainda, aprendendo as tecnologias humanas, as tecnologias das linguagens, aprendendo a brincar, aprendendo as cantigas de roda, aprendendo a fazer roda, aprendendo a brincar de esconder, aprendendo a pular, macaco, como a gente chamava na Bahia, que aqui se chama pulacela, 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 e etc, etc, aprendendo as coisas, as técnicas de brincar, as técnicas de se entreter, as técnicas de se comunicar, e aprendendo, evidentemente, a ler, a escrever, a contar, não é? Aprendendo... Matemática, foi. As línguas e as linguagens, a matemática, a aritmética. Era legal a sua relação da aritmética, escola, professor, aritmética, ciência, tecnologia, para essa vertente? Não, eu já naquela época começava a fazer as escolhas que me levaram a me tornar depois um artista, não é? Eu já começava a preferir tudo o que dissesse respeito ao mundo do espírito, não é? E, portanto, as coisas que, enfim, serviam muito mais para o mundo prático, eu não tinha muito interesse. Enfim, havia uma parte do meu cérebro, uma parte da minha mente, uma parte da minha mentalidade que queria mais exatamente o mundo poético, o mundo da música, o mundo da poesia, o mundo das... Enfim, onde eu pudesse estabelecer uma subjetividade autônoma, vamos dizer assim, onde eu pudesse ser eu e falar desse eu que eu sou da maneira que eu quisesse falar, que eu quisesse ser, sem ter que tributar, enfim, o mundo propriamente... Eu queria técnicas, sim, precisava das técnicas, precisava da tecnologia, mas eu queria todas elas para mim, para falar de mim, para falar como eu via o mundo, como eu sujeito, enfim, via os outros sujeitos, enfim, humanos e como eu via a natureza descrita por uma subjetividade, a minha própria e a de tantos outros, de tantos poetas. Então, eu gostei logo muito cedo, muito mais das histórias, muito mais das narrativas, muito mais dos mitos, muito mais... Foi aí que eu descobri Monteiro Lobato, foi uma coisa importantíssima, logo no início, foi uma das primeiras descobertas que eu fiz, foi o mundo de Monteiro Lobato, que era exatamente o mundo da narrativa, das subjetividades em diálogo, enfim, das crianças, as relações dos adultos, as relações dos seres humanos com o mundo natural, com o mundo animal, com o mundo vegetal, enfim, a recuperação da mitologia que o Monteiro Lobato fazia, trazendo uma série de elementos exatamente do mundo grego, do mundo homérico, os 12 trabalhos de Hércules, etc., etc., tudo isso me interessava mais do que a matemática que, cujo ensino já visava uma aplicação, já visava uma possibilidade de aplicar a matemática, enfim, já como tecnologia, nas várias práticas do viver, e não necessariamente como poesia. Você falou para mim que A Chave do Tamanho, A Chave do Tamanho é um livro do Monteiro Lobato, que é uma loucura, que a Emília lá descobre a chave junto com o Visconde, rouba a chave, some com a chave, e aí eles começam a controlar o tamanho, as pessoas ficam gigantes, pequenas, era uma coisa surreal, quase que Lilliput, antes do... Tudo isso, esse livro em especial, mas todos os livros, todos os personagens, a relação, a humanização de personagens, enfim, fictícios, personagens do mundo, enfim, o Sabu Gosa, a Emília, enfim, boneco, eu vi mais tarde, já adulto, já agora há poucos anos, a fazer uma música chamada City do Pica-Pau Amarelo sobre isso e sobre essa extraordinária transformação figuração, transmutação do mundo animal, do mundo humano, do mundo vegetal, do mundo humano, do mundo, enfim, das várias naturezas, da natureza humana, enfim, a filosofia da natureza, toda ela transposta para o plano humano da filosofia, que é o plano do conhecimento da alma. Então, Monteiro Lobato foi fundamental, foi uma das primeiras grandes descobertas e um dos primeiros grandes estímulos ao uso poético das tecnologias, da política, o único poético das coisas práticas. E qual é a música que você acha que sintetiza tudo isso nesse momento? Não sei o que se sintetiza, mas é uma música que é, que fala exatamente daquele tempo, daqueles momentos que eu vivi daquela cidade, daquele lugar e de uma das coisas mais marcantes da vida daquele povo, daquela comunidade ali, que era a vida religiosa. Olha lá vai passando a procissão, se arrastando que não cobre pelo chão, as pessoas que nela vão passando, acreditam nas coisas lá do céu, as mulheres cantando tiram o verso, e os homens escutando tiram o chapéu, eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. E Jesus prometeu coisa melhor, pra quem vive nesse mundo sem amor, só depois de levar o corpo ao chão, só depois de morrer nesse sertão, eu também estou do lado de Jesus, só que acho que ele se esqueceu, de dizer que na terra a gente tem, de arranjar um jeitinho pra viver. Muita gente se arborar a ser Deus, e promete tanta coisa pro sertão, que vai dar um vestido pra Maria, e promete um roçado pro João, entraram e saiam, e nada a ver, meu sertão continua, o Deus dará, mas se existe Jesus no firmamento, cá na terra isso tem que se acabar. É uma música que reflete esse espelho, o adulto, político, cidadão já, homem da cidade, enfronhado nas questões da cidade, não é? A vida social, suas assimetrias, as desigualdades, etc, etc, e a religião, o mundo divino, o mundo dos entes do outro mundo, e a relação de tudo isso. Essa música fala muito bem disso, ela é sobre isso. Você fez ela onde? Quando? Eu fiz procissão lá em Salvador. Antes de vir? Antes de vir pra São Paulo, na época em que eu estava começando a compor, logo em seguida eu conheci Caetano, Betânia, todos que vieram a se tornar companheiros de caminho, de caminhada, e foi ali, 60 e 63, 62, 63, por ali. Escuta, e o cruzamento de música com tecnologia, a primeira percepção disso foi, como é que foi pra vocês? Aonde? Aí eu não sei se eu me lembro exatamente, eu sei que eu venho associando o meu interesse e o meu entusiasmo por técnicas, né, tecnologias e usos, com a minha música, com a minha canção, já desde muito tempo, né? Lunique 9, quando eu vim pra São Paulo e houve o lançamento daquele primeiro artefato que pousou suavemente na lua, artefato, né, um espacial lançado pelos russos naquela época, União Soviética, e que pousou suavemente na lua, eu fiz, né, Poetas, seresteiros, namorados, correio, é chegada a hora de escrever e cantar, Talvez das derradeiras noites de luar. E ali, refletindo um sentimento de temor de que as tecnologias, de que o avanço excessivo do domínio tecnológico, com a possibilidade de viagens espaciais, de colonizações, de astros, de satélites, enfim, de planetas e etc., pudesse determinar uma perda poética da lua como poesia, enfim, lugar, espaço que ela tinha basicamente ocupado na vida humana até então. A lua não era um território de ocupação física, ao contrário, a lua era um objeto de ocupações poéticas, até então. A lua era um objeto luminoso para o qual a gente olhava, enfim, e sobre aquilo pensávamos e cismávamos e, enfim, cogitávamos de todo um mundo poético. Quando eu fiz, mais tarde eu vinha fazer, não é? O luar, do luar não há mais nada a dizer, a não ser que a gente precisa ver o luar. Que é exatamente recuperando essa integridade da, enfim, da propriedade poética que a lua tem, da capacidade de instilar poesia em nós que a poesia tem. Portanto, o luar é uma música totalmente contrária ao Unique Nobre. O Unique Nobre era o temor de que nós perdêssemos o luar. E a música A Gente Precisa Ver o Luar diz exatamente o contrário, diz o luar, do luar não há mais nada a dizer, a não ser que a gente precisa ver o luar. O luar é isso, ele só existe porque é objeto da nossa contemplação. É objeto do nosso olhar sensível, do nosso olhar poético. As outras coisas, as explorações da lua e não da luz dela, enfim, não interessam ao poeta. E essas duas músicas são antitéticas nesse sentido, não é? Ô Gil, mas no cérebro eletrônico, você também manifesta um medo, um receio nesse sentido, não é? Quando... Também, eu diria até que todas as minhas primeiras canções, discutindo essas tecnologias da modernidade, as tecnologias propriamente produzidas pelo autodesenvolvimento científico, pelo autodesenvolvimento industrial e etc. Todas as minhas canções daqueles primeiros momentos eram canções de resguardo, canções de receio, canções que denotavam ainda uma certa submissão a uma noção romântica da vida, uma noção romântica do mundo. Só mais recentemente, a partir de Parabólico Amará, depois das músicas que nós desenvolvemos no disco Quanta, depois pela internet e, mais recentemente, a banda Larga Cordel e etc., são canções onde a visão da apropriação da tecnologia pelo homem é uma visão positiva, uma visão esperançosa, uma visão otimista. Mas é exatamente porque são a percepção do homem se apropriando propriamente das tecnologias e fazendo delas instrumentos para o cumprimento dos seus desígnios humanos. São a humanização, são sobre a humanização das tecnologias. Tecnologias postas a serviço pleno da vida humana. Aí, voltando para a cronologia, aí você veio para São Paulo. Não, aí eu fui para Salvador. É, não, está bom. Eu já pulei. Da infância, eu fui para Salvador estudar, fazer, enfim, continuar essa ampliação da busca do conhecimento das linguagens, do conhecimento das técnicas. Fui estudar, estudar matemática, estudar física, estudar química, no ginásio, entender a serviço de que essas coisas estavam, ao mesmo tempo, continuando a desenvolver o meu interesse pela poesia, o meu interesse pela música, o meu interesse pelo espírito, o meu interesse logo em seguida pelas coisas da filosofia e etc. E aí, em Salvador, eu encontro, em meio a tudo isso, a desenvolver, esse desenvolvimento desses interesses todos, eu encontro a minha comunidade básica, digamos assim, aquela comunidade que vai ser a sua comunidade de espírito para o resto da vida. Eu encontro Caetano, enquanto Bethânia, enquanto Gal, enquanto Tom Zé, enquanto Alcivando Luz, enquanto Fernando Lona, enquanto João Augusto, Otton Bastos, todos aqueles meninos que faziam teatro, cinema, Glauber Rocha, Orlando Senna e etc. 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 todos que faziam, que viviam enfim, o mundo das artes, não é? Na Bahia. E ali, eu, digamos assim, determino definitivamente a minha vocação para o campo da poesia. Mas aí você foi estudar administração. É. Pois é, porque achava sempre que a completude, não é? Da vida humana, dos interesses humanos, tem sempre que ter um pouco um pé numa coisa e um pouco um pé na outra. primeira, um pouco um pé na lógica, no conhecimento do que para as coisas servem, entende? E o outro pé, um conhecimento do que para o que as coisas não servem, enfim. O que elas não, aquilo em que elas não têm que ser práticas, em que elas não têm que servir para nada, a não ser ao enlevo, ao encantamento, à elevação do espírito. que é exatamente o mundo da poesia. Eu achava sempre que você tinha que ter, por várias razões, um pé nas duas coisas. Até porque a questão da sobrevivência, a questão da intensificação, da capacidade de ser compreendido, de compreender os outros, tudo isso passa, passava e passa por uma capacidade de conhecer o mundo prático, conhecer o mundo das coisas, enfim, que são para a vida. E então, e também influenciado muito fortemente por desígnios familiares. Meu pai era médico, minha mãe era professora, ambos, portanto, profissionais liberais que tinham uma atuação, tinham um papel, prestadores de serviços relevantes para a vida social, trabalhadores, não é, da vida, da vida social. E eu achava que eu devia ser como meus pais, eles também achavam que eu devia ser como eles, e que, portanto, eu devia ter uma profissão. E, dentro das expectativas, das perspectivas da família, o quadro, o conjunto das profissões estava restrito naquele tempo a ser um doutor, a ser um médico, a ser um engenheiro, a ser um advogado, a, no máximo, ser um especialista num campo especial da engenharia, ser um engenheiro eletrônico, ou ser isso, ou ser aquilo. Então, a administração era uma profissão recém-chegada, recém-introduzida, o ensino da administração na Universidade da Bahia. Eu achei que aquilo ali era interessante, porque, enfim, lidava já com uma série de técnicas que não eram propriamente do mundo hard, não eram hardware, eram software, eram coisas que estavam, de uma certa forma, ligadas ao Espírito. Administrar, enfim, empresas, ou o que quer que seja, tinha muito a ver, primeiro, com a dimensão humana, com o conhecimento profundo da máquina humana e de seus caprichos, e etc. Quer dizer, o que são os homens? Como, o que é que os leva a fazer melhor as coisas ou não? A se dedicar melhor às coisas ou não? O que é que leva um homem a ser dedicado ao seu trabalho, mais ou menos dedicado ao seu trabalho, etc. Eu percebi que a administração tinha a ver com tudo isso, tinha a ver com planejar, tinha a ver com estabelecer uma visão mais holística possível da vida, fazendo com que todos esses interesses humanos interagissem. E daí foi que eu escolhi, em vez de engenharia, que era o que eu tinha pensado fazer antes, cheguei a fazer um vestibular para a engenharia e não passei no vestibular, por causa exatamente das dificuldades imensas que eu tinha com matemática, com física, com todas essas coisas. E então, no ano seguinte, eu fiz o vestibular de administração de empresas. Havia a opção de fazer administração pública ou administração de empresas, eu optei por fazer administração de empresas e aí, então, fiz os quatro anos da universidade. E foi nesse período, exatamente fazendo a universidade, que eu conheci todo esse pessoal, que eu conheci todos os meus colegas, que eu aprofundei um pouco mais o interesse pela da música. Então, foram as duas coisas, foram ali se equilibrando ao mesmo tempo. E quando eu vim para São Paulo, acabei ficando um ano trabalhando como administrador numa empresa, uma multinacional, que me contratou para me aperfeiçoar no conhecimento dos vários setores da empresa, para que eu viesse, eventualmente, no futuro, me tornar um dos gerentes, um dos capos, um dos, enfim, dessa área empresarial. E foi aí, exatamente, que, ao mesmo tempo, eu trabalhava na GECI Lever, pelas manhãs e tardes, e à noite eu ia para a balada, eu ia para os clubes, eu ia para os teatros, eu ia para os lugares onde os músicos se encontravam, eu ia me encontrar com o Chico Buarque, eu ia me encontrar com o Baden Powell, com o Vinícius de Moraes, com o pessoal todo, eu ia para os programas da Elis Regina, ia ver o programa, o Fino da Bossa, ia para o Teatro de Arena, ver as peças do Teatro de Arena, e etc, etc. E foi aí que as coisas, durante um ano, ficaram mais ou menos equilibradas, depois o fiel da balança começou a pender definitivamente para o lado da poesia, e eu me tornei definitivamente músico. Um dia eu telefonei para meu pai, lá na Bahia, e disse, meu pai, fui, tirei o time, vou ser músico. Mas e aí, você já está casado, já tem uma filha, como é que você vai fazer? Então eu disse, não, eu vou tentar me garantir aqui com o meu violão. e abandonei a empresa que eu trabalhava e comecei a ir mais definitivamente a me dedicar à profissão que eu tenho até hoje. E aí, Gil, a rota para o tropicalismo e mutantes nessa rota, eu queria que você falasse isso, ter um encontro com os mutantes e a tecnologia que os mutantes desenvolviam na sonoridade e essas coisas. Bom, quando nós... A música brasileira vivia naquele tempo um momento, como vocês todos sabem, de muita efervescência. A Bossa Nova tinha sido um movimento extraordinariamente instigador, renovador, inovador em vários campos, em vários sentidos, tinha propiciado a chegada de uma nova poesia, sentido estrito da palavra, poesia, poesia, palavras propriamente, não é, Vinícius de Moraes, Newton Mendonça, uma série de Carlos Lira, ele próprio, escrevendo, Ronaldo Bôscoli, tanta gente e tantos outros que foram chegando logo em seguida, que trouxeram um nível novo para a poesia, com novas questões, novas preocupações, uma preocupação com um ser humano mais individualizado, um certo novo individualismo que crescia, enfim, ao lado de uma politização muito forte, que crescia também. Então, crescia o sentido da responsabilidade social do homem na humanidade, mas crescia também uma necessidade cada vez maior de estarmos voltados para as nossas individualidades, para as nossas subjetividades. Então, a Bossa Nova trouxe um elenco enorme de questões novas nesse campo, do ponto de vista da letra e do ponto de vista da música, nem se fala. Antônio Carlos Jobim, ele próprio também, um grande poeta da palavra, João Gilberto, Baden Powell, enfim, uma série enorme de músicos. E logo em seguida, um movimento muito instigador também, a... Nesse momento, o Twitter do Campos Partes tem mais volume, está maior, superou o Twitter da oposição do Barack Obama. O Barack Obama já está possuído. E então, logo em seguida, surge a Jovem Guarda no Brasil, contemporaneamente ao surgimento de um movimento internacional de juventude, com Beatles e Rolling Stones e Bob Dylan e grandes grupos americanos, grandes artistas americanos e etc., que faziam uma... E esse correspondente aqui no Brasil, com Roberto, Erasmo e todo mundo, Vanderlei, a todo mundo. Aquilo era muito instigante e nós achamos que era hora de que alguns interessados em aprofundar e estender o campo da abrangência da música brasileira, que alguns deles se dedicassem a ir mais além de onde tinha ido, além de onde... até onde tinha ido a Bossa Nova, mais além de... não digo como realização, mas como preocupação, como ambição. Eu não quero dizer com isso que o que nós viemos a fazer depois, que foi o tropicalismo, tenha sido maior do que a Bossa Nova ou do que a Jovem Guarda. Mas a sua ambição era uma ambição que continha a própria Bossa Nova, que continha a própria Jovem Guarda, que continha todo o movimento de juventude, todo o movimento poético, político internacional. Tinha essa questão também. Era preciso que a politização natural que estava acontecendo no mundo, não é? Com os hippies, com os existencialistas, com, enfim, os seguidores, o cinema francês, com o cinema de intervenção italiano e etc. Que tudo isso tivesse também um reflexo no Brasil e que, portanto, houvesse uma poesia politizada, digamos assim, uma arte mais política, uma arte que desse conta, enfim, de todas essas questões que preocupavam e ocupavam a juventude do mundo e do Brasil naquele instante. E é daí que nasce o tropicalismo. A Tropicália nasce disso, nasce dessa necessidade de fazer convergir todos aqueles processos artísticos, políticos, culturais, socioeconômicos, tecnológicos e etc., científicos, tecnológicos e etc., que haviam naquele momento. E foi isso que a gente tentou fazer, tendo dado conta ou não da tarefa, numa certa medida, demos conta, numa certa medida, deixamos, ficamos longe de dar conta da tarefa, até porque o tropicalismo foi um breve momento de dois anos, não é? Uma passagem, um cometa breve que passou pela cultura, pela vida brasileira durante dois anos anos, e logo depois nós tivemos que, enfim, veio o fechamento, a supressão definitiva das liberdades cívicas no Brasil, dentre elas as liberdades artísticas e tudo o que vocês sabem, o resto é a história que vocês sabem. Ô Gil, só uma coisa agora, antes de uma musiquinha, mas assim, a guitarra elétrica, como o momento que depois se transformou no mote da prisão de vocês e do exílio, quer dizer, a tecnologia que criou essa confusão toda. É preciso lembrar que, no caso da minha vida, a eletrificação, a guitarra elétrica já tinha surgido lá no trio elétrico, né? 1950, na Bahia, quando nós todos, meninos, jovens, alguns meninos, alguns já adolescentes, enfim, a juventude da Bahia, naquele momento, ficou estupefata com aquele fenômeno, aqueles três instrumentistas tocando, aqueles instrumentos elétricos, amplificados, o pau elétrico, que tinha sido o quê? O Dodô, como vocês sabem, era o parceiro de Osmar, Dodô era o tecnólogo da história, Osmar era o músico, mas o Dodô também era, mas Dodô era quem se interessava por tecnologia, era quem mexia, como o Cláudio dos Mutantes veio a ser depois com os mutantes, era ele que mexia, que gostava. Então, os navios americanos, muito frequentes no porto naquela época, traziam, de vez em quando, entre algumas coisas, uma guitarra elétrica, alguém, algum marinheiro, traziam uma guitarra elétrica, e um dia o Dodô resolveu comprar uma guitarra elétrica de um daqueles marinheiros, e comprou uma guitarra elétrica, e foi para casa, curioso como ele era, tecnólogo como ele era, foi futucar aquela guitarra, desmontou a guitarra, tirou as partes, enfim, identificou muito bem o que é que eram aqueles captadores, essa coisa que a guitarra, na guitarra chama de captador, que é isso aqui, ele tirou da guitarra o captador, foi numa loja de violões, comprou um violão, tirou isso aqui do violão, deixou só isso aqui, o pau chamado, o pau elétrico que ele veio, e aqui ele montou as cordas e montou um captador, aquele captador, aquele captador que ele adaptou, ele incrementou aquele captador, enfim, ele mexia com essas coisas, era um inovador, ele era um cara do software livre, né, ele era da cultura livre, então ele pegou aquele captador, remixou um captador, remixou uma guitarra, fez um pau elétrico, enfim, além de, pegou um outro captador menor, fez uma outra guitarra menor, então ele fez um violão elétrico, fez um bandolim elétrico e fez um violão tenor elétrico e deu a isso o nome de trio, esses três saíam tocando, ajudados por uma percussão, evidentemente que fazia a farra, fazia a marcha, fazia o fremo, fazia o samba, fazia o ritmo, então foram para a rua em 1950 e aquilo causou um impacto extraordinário em jovens como eu, que tinha oito anos de idade. Era num Ford de bigode em 1929. Um Ford de bigode, que ainda está lá até hoje. Eles três subiram ali com alguns instrumentos de percussão e começaram a andar pelas avenidas principais, onde se concentrava o carnaval mais importante da cidade e aquilo foi um impacto extraordinário e daí em diante vocês sabem muito bem em que o trio elétrico se transformou e foi ali então já o primeiro momento em que eu tomei contato com essa música, o instrumento elétrico propriamente sendo acionado ali nas suas qualidades propriamente elétricas, produzindo uma música elétrica, captada por um instrumento, amplificada, levada eletricamente para um sistema de amplificação e se tornando aquela música elétrica. Já então, aqui quando eu venho para São Paulo e encontro os mutantes, enfim, encontro vários, o Made in Brasil, vários grupos, os beat boys, os argentinos já estavam aqui, os grupos de garagem ainda muito iniciantes, muito incipientemente trabalhando a sua vida aqui em São Paulo. Quando nós encontramos aquele ambiente aqui em São Paulo, enfim, estimulados pela Bossa Nova, estimulados pela Jovem Guarda, estimulados pelos movimentos internacionais, estimulados por aquela percepção da necessidade de transpor um patamar e estabelecer um novo patamar na música e na cultura no Brasil, a gente parte para o tropicalismo. É aí que eu vou, eu conheço Rogério Duprá, enfim, que conhecia os mutantes, que me levou aos mutantes, com quem nós decidimos fazer o domingo no parque e etc, etc. Levou os beat boys ao Caetano, os beat boys eram amigos dos mutantes que apresentaram o Marcelo e os meninos, o Alessandro, os meninos do beat boys a nós, a mim e o Caetano. E nós decidimos, eu e o Caetano, que eu ia fazer o domingo no parque com os mutantes e que ele ia fazer o... Manda aí o domingo no parque. O domingo no parque? Um pedacinho só. O rei da brincadeira, ei José, o rei da confusão, ei João. Um trabalhava na pereja, ei José, outro na construção, ei João. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar capoeira, não foi pra lá. Pra Ribeira foi namorado. O José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e sumiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou, Juliana, oi que ele viu. Foi que ele viu, Juliana na roda com João. Uma rosa e um sorvete na mão, Juliana, seu sonho, uma ilusão, Juliana e o amigo João. O espinho da rosa filha e o Zé, e o sorvete gelou seu coração. O sorvete e a rosa, oi José, a rosa e o sorvete, oi José. Oi, dançando no peito, oi José, do José brincalhão, oi José. O sorvete e a rosa, oi José, a rosa e o sorvete, oi José. Girando na mente, oi José, do José brincalhão. Juliana girando, oi girando, na roda gigante, oi girando. Na roda gigante, oi girando, oi amigo João, oi o sorvete é morango. Vermelha girando e a rosa é vermelha. Girando, girando, é vermelha, oi girando, girando. Olha a faca, olha a faca, olha o sangue na mão. E José, Juliana no chão. E José, outro corpo caído. E José, seu amigo João. E José, amanhã não tem feira. E José, não tem mais construção. E João, não tem mais brincadeira. E José, não tem mais confusão. E João. E aí vem aquele, né? Aquela gritaria toda. Pois é. Faz um cérebro eletrônico já, emenda aí. O cérebro eletrônico faz tudo, quase tudo, quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. Só eu, posso pensar, se Deus existe. Só eu, só eu posso chorar, quando estou triste. Só eu, eu cago com meus botões de carne e ouço. Eu falo e ouço, eu penso e posso. Eu posso decidir se vivo ou morro. Por quê? Porque sou vivo, vivo pra cachorro. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro. Em meu caminho inevitável para a morte. Porque eu sou vivo, sou muito vivo. E sei que a morte é nosso impulso primitivo. Sei mais que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro. Com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. E evidentemente que há uma certa defesa da dimensão humana da técnica nessa música, que é uma coisa que acredito que é um das questões que nos movem a nós humanos todos a continuar numa luta pela politização e pela humanização das tecnologias. Apesar das tecnologias hoje, que os computadores hoje já andam, a robótica está aí, propiciando com que os computadores possam andar, possam falar, possam e etc, 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 cumprir uma série de tarefas humanas que nós não imaginávamos que fosse possível. Chegamos a ter máquinas a cumpri-las, mas elas vão cumprir. Mas apesar disso, só eu posso pensar se Deus existe. Eu acho que isso, pode ser que as máquinas até cheguem lá. O Kurzweil está falando. Está dizendo que elas vão chegar até lá. Enfim, veremos. Veremos, veremos, veremos. Uma das questões colocadas hoje em dia pelo desenvolvimento tecnológico e pela própria responsabilidade do homem consigo mesmo é a questão do que nos prosseguirá. Já o Nietzsche, no seu desenvolvimento filosófico, apontava para a questão do super-homem. A questão do homem superado na dimensão que ele tem hoje por um super-homem que estaria no domínio, enfim, de possibilidades que nós, humanos, enquanto tais hoje, não estamos. E isso e tantas outras especulações, não só filosóficas, como propriamente científicas e tecnológicas e etc, levam o homem hoje a essa questão de que é a inteligência artificial que nos sucederá. Quer dizer, é um homem máquina, no sentido dos ciborgues, ou mesmo de máquinas inteiramente máquinas, que são essas máquinas que vão nos suceder, são elas que vão continuar a civilização. O processo civilizatório continuaria, segundo essas correntes do pensamento, continuaria através das máquinas. Nós encerraríamos os nossos ciclos, viveríamos aqui como jardineiros, enfim, incumbidos das tarefas propriamente bucólicas, propriamente poéticas, continuaríamos, quem sabe as máquinas permitiriam que nós mantivéssemos algumas colônias humanas, enfim, com os nossos hábitos propriamente humanos, mas seriam as máquinas que mandariam no pedaço e elas diriam como é que as coisas vão e elas ampliariam, intensificariam, aprofundariam o conhecimento das linguagens, o domínio das linguagens, as intersecções entre as novas linguagens, entre as novas técnicas, ou seja, chegaria um momento em que eles, autonomamente, já se reproduziriam, enquanto máquinas, já não precisariam mais do concurso dos humanos e eles estariam definitivamente independizados e a civilização passaria a estar em função desse mundo maquínico e não mais do mundo humano. Isso é uma das questões que está em jogo aí hoje, as mutações, aliás, um dos projetos do Ministério da Cultura tem sido exatamente o de dar espaço a essas discussões. Produzimos, há um ano e meio, dois anos atrás, um projeto que juntou vários especialistas de vários campos, propriamente das tecnologias do próprio mundo físico, mas também tecnologias sociais, sociólogos, antropólogos, filósofos físicos, e etc., discutindo essa questão da mutação. Quer dizer, se a mutação é exatamente nesse sentido que ela se encaminha, é para aí que ela se dirige, no sentido de que nós passemos o bastão às máquinas e elas passem... O admirável mundo novo. Admirável mundo qualquer coisa. O abominável, segundo alguns. Essa perspectiva, para alguns humanos, é absolutamente inaceitável. Há humanos que se recusam absolutamente a compreender uma desumanização, uma pós-humanização do mundo em que as máquinas tomem conta e nós desapareçamos, não é? Como protagonistas dessa vida. Ou seja, a cultura, enquanto tarefa do espírito, enquanto, não diria nem tarefa, mas objeto, objetivo, não é? Meta do espírito, isso desapareceria. Eu fiz uma música na prisão que tem um pouco essa perspectiva. Já era 1969, né? E que diz... Você foi chamado, vai ser transmutado em energia. Seu segundo estágio de humanoide hoje se inicia. Fique calmo, vamos começar a transmissão. Meu sistema vai mudar sua dimensão. Seu corpo vai se transformar num raio, vai se transportar no espaço, vai se recompor muitos anos luz além daqui. A nova mutação lhe dará de novo um coração mortal. Mas... E aí... Aí a música prossegue dizendo... Como é que diz a segunda parte? Mas enfim, é isso. E é... Era dentro dessa perspectiva já, porque eu estava ali, confinado, numa prisão, me cabia um pouco dar trelas à imaginação absoluta. E o fascínio que eu tinha por essa capacidade da tecnologia interessar os homens e fustigar os homens e impelí-los a novas aventuras e etc. Me fez com que... Esse interesse me fez com que eu fizesse essa música chamada futurível. Que quer dizer, um futuro possível. E hoje em dia nós estamos diante dessa... Estamos num momento pleno dessa discussão sobre essa possibilidade das tecnologias tomarem conta e as máquinas começarem a exercer os papéis que até aqui os homens exerceram. Aí vem Londres, né, Gil? Aí vem a prisão, vem a coisa... Eu queria só uma coisa da prisão. Esse momento que vocês foram presos, o que estava subjacente àquela acusação era a guitarra elétrica, era a tecnologia como um crime que a direita via como uma coisa que cortava o... que era subversivo, que era comunista. Na verdade, o que estava em jogo era o papel político da nova sociedade mundial. A nova sociedade mundial, com todas as... com todos os instrumentos que lhe foram conferidos, que lhe foram dados, enfim, instrumentos nos vários campos, na própria vida política, o estatuto da igualdade, enfim, as constituições, os estados democráticos, enfim, os estados-nação, enfim, com responsabilidades sociais maiores, em que o fazer o dinheiro, o produzir a vida material, tinham cada vez mais compromissos com a humanidade propriamente dita, com a satisfação das necessidades humanas, com a integração dos homens em linguagens de comunidade, em linguagens de congraçamento, em linguagens de concórdia para a construção, enfim, de uma sociedade mais pacífica, de um mundo mais pacífico, de um mundo de mais fluência, de um mundo de mais espiritualidade, onde a cultura fosse mais do que a produção, onde fazer poesia tivesse tanta ou mais importância do que produzir sapatos e etc. Enfim, a sociedade mundial estava diante dessas novas autorizações. Então, os estados, as constituições, as leis, os governos e etc., estavam diante desse desafio de mais espaço, de mais autonomia, de mais protagonismo para a sociedade. A democracia estava produzindo isso no mundo, primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos, depois na periferia do planeta, nas Américas, na América do Sul, etc., na Ásia, enfim, incipientemente ainda na África, mas estava produzindo isso. E nós chegamos com as comunicações, com a capacidade de nos comunicarmos com os navios, com os grandes transportes internacionais, com o avião, com tudo isso, nós chegamos numa hora em que essas questões, a sociedade passou a dizer nós queremos discutir essas questões, nós queremos discutir a apropriação que nós devemos fazer das novas técnicas, das novas linguagens, das novas possibilidades, no sentido de determinar em que direção elas têm que ir, ou seja, houve um momento de politização forte da sociedade mundial, com as novas possibilidades, ali na passagem da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial para o mundo que sucedeu. E então, era esse o caldo de cultura que nós vivíamos no Brasil na época do tropicalismo. A guitarra elétrica só botou mais lenha na fogueira. Por quê? Era isso, era uma coisa, era uma apropriação de mais uma possibilidade, de mais um instrumento que estava identificado, enfim, com a inventividade, com a eletricidade, não é? Com a mobilidade, com a capacidade de ir para vários lugares, com a facilidade, facilidade com que você podia, enfim, acessar, com o alcance, a capacidade de alcançar maiores ouvidos mais longe, mais longe possível com a amplificação do som, amplificação, a agudeza, a possibilidade da transformação dos sons, que através dos instrumentos que se acoplam, os aplicativos de mutação sonora que você pode fazer na guitarra, que vieram com os pedais, etc., com sintetizadores, enfim, era um todo um mundo novo de possibilidades que iam conferir à juventude, portanto, instrumentos novíssimos. Você ia colocar, você estava colocando na mão da juventude, enfim, armas poderosíssimas com, e está aí a prova, não é? A linguagem, ou as linguagens da juventude dominaram o mundo, dominaram a cultura mundial, elas ditam a cultura mundial hoje em dia, a música do mundo é a música da juventude em qualquer quadrante do planeta hoje em dia. Então, era tudo isso. E especialmente o quê? No momento em que vigia no Brasil, ou vigia, estava em vigência, e vigiava no Brasil, uma ditadura, uma ditadura de homens que, por mais esclarecidos que fossem, eram déspotas e a perspectiva deles era o domínio e a submissão da sociedade e de todos os propósitos dessa sociedade aos seus designos e à sua visão do mundo. Então, coincidiu tudo isso, uma época de repressão brava, enfim, na vida brasileira, com a emergência desse arsenal de novas possibilidades entregues na mão da juventude. isso era um coquetel, enfim, era um exclusivo. Você vê uma relação entre esse momento, o coquetel exclusivo, e a reação contra o coquetel exclusivo, com a lei do azeredo e a reação desse momento de querer transformar a internet como a fonte de todos os males, pornografia, diabo, não sei o quê. Acho que sim, quer dizer, os defensores de uma visão, os defensores das tiranias, ou seja, da visão do império da ordem sobre a desordem do império da lei sobre o crime, etc., etc., os defensores dessas visões imperiais de umas coisas sobre outras, vêm sempre ameaças em tudo, em todos os lugares. Quer dizer, esses que defendem uma ordem estática e, sabe, enfim, inflexível, rígida e etc., estão sempre achando que qualquer coisa nova pode ser uma ameaça a esse mundo, a essa idealização da ordem absoluta, como se a ordem não fosse como a ciência, o pensamento, a filosofia contemporânea descobriram uma mera flutuação do caos. as ordens são aquilo que nós fazemos, as ordens são produtos, as ordenações em quaisquer níveis que se deem, são sempre o que nós dispomos, nós, os homens com a nossa vida, dispomos que elas sejam, portanto, as ordens são transformações, são processos permanentes de transformação. esses que por outro lado advogam, defendem uma ordem rígida, a ordem é isso que se estabeleceu aqui, qualquer coisa que, enfim, que tente deslocar um centímetro, um milímetro desse, desse, desse monolito, enfim, que tente quebrar um pedacinho dessa pedra deve ser evitado. Eu acho que hoje o medo e o pânico em relação à internet que evidentemente veio refazer as coisas, veio bagunçar as coisas, veio estabelecer, veio derramar uma série de novos elementos no caos, né, na caotificação necessária, ou seja, a problematização permanente das coisas, que é o que mantém a capacidade de investigar, a capacidade de inquirir, a capacidade de perguntar, a capacidade de descobrir, enfim, esses, esses que defendem essa ordem rígida, agora, estão com medo da internet, estão com medo, estão achando que a internet é o lugar do caos absoluto, é, enfim, é a ameaça definitiva, a, enfim, a moralidade, a lei, e etc, é o espaço, é o paraíso da nova criminalidade, isso, aquilo, e aquilo, 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 o outro, eles têm, defendem, a internet cada vez mais fechada, tem seus aliados importantes, como o Tim, o Tim Lee estava, estava dizendo ali hoje na palestra dele, alguns dos aliados importantes desses, desses arautos da, da ordem rígida, são as corporações, enfim, o mundo econômico, o mundo da produção econômica, para, para quem, enfim, ordens, não tão, necessariamente rígidas, mas, ordens mais rígidas do que, enfim, o que a, a, a desordem que, que a internet estabelece hoje, é conveniente, ordens desse tipo são convenientes para eles, porque, enfim, garantem a manutenção dos processos, a manutenção dos instrumentos de exploração, a manutenção dos instrumentos de convencimento, e etc, etc, seja, enfim, então, o mundo político dos, dos, dos defensores da, da ordem rígida, tem nos defensores, enfim, da, da, da economia totalmente organizada e totalmente estruturada alguns dos seus aliados. Então, é isso que nós temos aí, essa, essa tentativa, através desse, desse projeto de lei do, do, do senador Azeredo, no sentido de um ordenamento é, drástico, draconiano, não é, da, da internet, é uma das, das manifestações desses interesses que querem, é, manter, o status quo, a ordem, é, tal qual ela, esteve até a chegada da internet, para que, enfim, não bagunçem tanto o coreto. Nessa música cibernética que você escreveu, eu acho que você propõe uma coisa incrível, cibernética, eu não sei quando será, mas será quando a ciência estiver livre do poder, a consciência estiver livre do saber, e aí você diz mais para frente que a luta pela acumulação de bens materiais já, já não será preciso continuar. Isso tem imperfeições da, da, da maneira de, assim, do raciocínio da, da juventude, quer dizer, tem, tem aspectos platônicos da coisa platônica, não é, de, enfim, tudo ao espírito, tudo ao bem, a espiritualidade, nós vamos, enfim, o saber, mas, filosoficamente, através do saber, quer dizer, o saber para Platão, para os, para os filósofos, era, o saber é tudo, o saber é o encontro com a divindade, é através da ciência, é através do saber as coisas, através da capacidade de investigar, investigar com os instrumentos mais hábeis, enfim, através da dialética e etc, etc, da razão lógica, da, enfim, através da razão e etc, é através disso que se chega ao saber e o saber maior de todos é a divindade, é o encontro, é o abraço, é a iluminação, é o encontro definitivo com a divindade. quer dizer, nesse sentido há incorreções aí na música, mas o que eu queria dizer era isso, quer dizer, na verdade o que eu defendia era essa visão filosófica da vida, a vida, afinal de contas, nós nascemos e vivemos para o encontro com o bem, para o encontro com a razão, para o encontro com a sabedoria, enfim, e a sabedoria vista enquanto instrumentalidade, enquanto técnica, enquanto ciência, não é nada mais do que um instrumento para a consecução dessa sabedoria, enquanto espiritualidade mais alta. Enfim, era isso que a música queria dizer, era disso, aliás, tem sido essa a minha obra, minha obra toda, é para dizer que a nossa missão aqui na Terra é uma missão permanente de busca da elevação, que é essa elevação e essa capacidade de querer essa elevação que vai dando, vai fazendo com que nós sejamos mais humanos, mais compreensíveis, mais fraternos, mais pacíficos, mais etc, 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 nessa linha de realização do bem. Viu, acho que chegou numa hora aqui que a gente tem que falar, mas eu queria te pedir para cantar a banda larga aqui, afinal das contas. Banda larga? É. Pois é, queria agradecer a vocês todos por terem vindo aqui. Eu acho que nesses encontros em que a convergência da vida espiritual, ou seja, poesia, literatura, música, comportamento, etc, afetividade, em que esse encontro desses elementos é feito com os elementos da técnica, enfim, como os computadores, os softwares, os isso e aquilo, aquilo outro, nesses lugares cabe cada vez mais, acho que é uma exigência cada vez maior de que as conversas se deem nesse plano, nesse plano holístico em que essas coisas interagem, em que essas coisas, as técnicas, o computador e os seus usos, enfim, a cibernética e as suas práticas, etc, se deem no nível do humano. Porque se nós estamos falando na possibilidade de que nós abdiquemos da dimensão humanista e humanística da vida para entregá-la ao critério das máquinas, se nós, se até disso nós já estamos falando, então, nós temos que manter essa capacidade de discutirmos o nosso futuro, discutirmos o nosso presente, discutirmos o nosso passado, evidentemente, tudo que nos foi dado, nos foi legado até agora e o que que a gente vai deixar, o que que a gente vai deixar para essas humanidades que vão nos seguir, vão nos suceder de imediato e as pós-humanidades que estão estão aí em questão são uma interrogação que talvez também venham a nos suceder. Então, quando eu fiz Pois na boca provou cuspiu Ela não sabe o que perdeu Tem o gosto de ferro a raiz amarga Quem não vem no cordel da banda larga Vai viver sem saber que mundo é o seu Mundo todo na ampla discussão O neurocientista economista De a opinião de alguém que está na pista Opinião de alguém fora da lista Opinião de alguém que diz que não Uma banda da banda é um banda Outra banda da banda é cristã Outra banda da banda é cabala Outra banda da banda é alcorão E então e então São quantas bandas Tantas quantas pedi meu coração E o meu coração pediu assim só bim 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 ou se alarga essa banda e a banda anda Mais ligeiro pras bandas do sertão Ou então não, não adianta nada Banda vai banda, fica abandonada Deixada para outra encarnação Rio Grande do Sul, Germânia Africano, Ameríndio, Maranhão Banda larga, mas demografizada Ou então não, não adianta nada Os problemas não terão solução Piraí, Piraí, Piraí Piraí banda, largou-se um pouquinho Piraí, enfovia, abelizou Os ares do município inteirinho Com certeza a medida provocou Um certo vento de edimo rio Diabo de menino agora quer Um iPod e um computador novinho Com certeza o sertão vai... Como é que isso? O sertão vai virar ma... O sertão quer navegar no micro do menino internetinho Ainda tinha um baiano, bom cantor Faz tempo tornou-se um provedor Provedor de acesso A grande rede, www Esse menino ainda vira um sábio Contratado do Google Sim, senhor Diabo de menino internetinho Sozinho vai descobrindo o caminho O rádio fez igual com seu avô Rodovia, hidrovia, ferrovia E agora chegando a inforria Pra alegria de todo o interior Meu Brasil, meu Brasil, bem brasileiro O YouTube chegando aos seus grotões Peredas dos sertões, Guimarães Rosa Ilia das Luzias, das Camões Rei Salomão do Alto, Solimões O pé da planta baba, da babosa Pois na boca provou, cuspiu É amargo, não sabe o que perdeu É amarga, missão raiz amarga Quem vai soltar balão na banda larga É alguém que ainda não nasceu É amarga, missão raiz amarga Quem vai soltar balão na banda larga É alguém que ainda não nasceu Obrigado 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 Obrigada Obrigado 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.